9h30 da manhã, ou seja, hora ideal para o churrasco. Exatamente, é quando vai bem. E se fosse para a semana, era às 8h30, que ia bem na mesma. No outro dia estava sossegadamente no meu Facebook, quando surgiu um link patrocinado, sugerindo uma página grelhar à Benfica. Primeira conclusão, aquela coisa do Cambridge Analytics não chegou até a mim, claramente não analisaram bem os meus dados. Ou então, analisaram tão bem e cruzaram-nos de forma tão precisa que descobriram que o presente natal que o meu marido benfiquista mais deseja é um grelhador. Pode ter sido isso. O embaixador deste produto é o grande Vitor Paneira, quem não se lembra dele. Os antigos jogadores de futebol andam pela hora da morte, não é? Reparem, o Calado é comentador na CMTV, o Pacheco faz anúncios no Benfica a pedir perdão aos antigos colegas, o Rodolfo, o João Alves e o Agostinácio fazem aqueles debates aos gritos, o Pauleta faz publicidade a suplementos vitamínicos e o FUTRE faz anúncios de uma espécie de falta de cabinda, moderno. Bom, mas ainda não tinha visto nenhuma antiga glória a grelhar carne. Chegou o dia. A comida feita no carvão ao ar livre tem outro sabor, mas são tantos os problemas. Fumo, cheiro e tanto tempo que se perde para acender o carvão, já para não falar de toda a sujidade. Bem, que início tão pessimista, não é? Eu sei que quem é submetido durante muito tempo a conferências de imprensa do Rio Vitória pode ficar um bocadinho murcho. Mas também não é caso para tanto, fazer grelhados é bom, não é uma coisa assim tão negra. O grelhador de mesa do Sport Lisboa e Benfica, produzido pela empresa suíça Limatec AG, é a solução perfeita para fazer excelentes grelhados no carvão e em qualquer local, sem os inconvenientes dos grelhadores tradicionais. Bom, os adeptos do Benfica, tal como os dos outros clubes, queixam-se às vezes da falta de contratações, mas afinal este grelhador veio da Suíça. É um grelhador internacional. Já veio o Seferovic, não é? E agora veio o grelhador. Deem-se por satisfeitos que nós no Porto nem sequer temos uma tostadeira. Nada. Zero contratações. Se quisermos grelhar alguma coisa, temos de pedir ao Marega, que agora também tem um bocadinho mais de tempo livre. Bem, no meio disto tudo, onde é que anda o paneira, afinal? É muito mais prático que de qualquer outro grelhador. Pode ser usado em qualquer lugar. E este é um produto de elevada qualidade, uma oferta exclusiva para adeptos do maior clube de Portugal, o Sport Lisboa e Benfica. Mas o que é que este grelhador terá de tão específico para ser só para adeptos do Benfica? Será que o Benfica que está na grelha é diferente dos demais? Traz o símbolo do clube do seu coração na lateral do grelhador. Ah, eu já tinha visto pessoas que gostam de usar o símbolo do clube no vidro do carro, usa-se muito, ou até tatuado na parte de trás da perna. Agora, na parte lateral de um grelhador é a primeira vez. É como quem diz um jogo de futebol. Eu já estou a imaginar as bancadas da luz todas cheias de grelhadores. Bem, sempre é melhor que petardes e essas coisas e deixam o aroma mais apetitoso no ar. E aí fará finalmente sentido a tal expressão futebolística de pôr a carne toda no assador. Veja bem, uma ideia simples e altamente eficaz. Veja bem, está muito entusiasmado o paneira, não está? Eu não vi uma atuação tão entusiástica desde que vi o Ricardo Trepa no Quinto Império. Como sabeis dizer discretamente o que creis? Mas não estamos num serão de donas e donzelas, conde. Num desses serões em que, por certo, brilháveis, dantes, podeis dizer, claro, que não aprovais os meus projetos. Me rio-me sempre quando vejo o Quinto Império. Bom, o Ricardo Trepa também era bom para anunciar a barbequise. E em cerca de 5 minutos tem as brasas ideais para fazer os seus melhores grelhados de sempre. É, melhores grelhados de sempre também acho exagero. É aquela basófia que os meus amigos benfiquistas têm sempre. São os maiores de Portugal, fazem os melhores grelhados de sempre, ganham todas as taças da liga, enfim, são os gabarolas. Veja estas sardinhas, pronto a competir com um dos melhores chefes de cozinha. Fica um espetáculo e este grelhador é só para quem sabe. Cá está, competir com os melhores chefes de cozinha, com umas sardinhas grelhadas, parece-me exagir uma vez mais. Isto é o equivalente àquela frase do hino do Benfica, que dizem que nunca encontrou rival. Se não encontraram rival é porque ainda não procuraram bem. Não estão a olhar bem à volta, tanto não estão, que não conseguem ver o Enrique Sá, a pessoa ou o vilês, pegam numa sardinha e fazem um prato digno de estrela Michelin. Agora, se estivermos a falar da especialidade do paneira, aí sim, eu acredito que seja imbatível. Já conhece a pequenha à paneira? Como é que se chama o prato mesmo? Já conhece a pequenha à paneira? Vou-lhe mostrar como se faz no Criador Benfica. Pequenha à paneira, é difícil dizer, é tipo 3 tristes tigres. E fica com vontade de experimentar. Eu já agora, paneira, se não for a mozar, gostava de saber a receita. Primeiro, prepara a carne sem retirar a gordura e coloque um pequeno ramo de alecrim. Segundo, tempere com sal e deixe repousar. Por último, coloque na grelha, virem e já está. Termino com um toque de classe. Parece-me bastante simples. O toque de classe é que não consigo porque não tenho. Será que se arranja nas grandes superfícies? Vou tentar. Bom, tenho muito mais para vos contar. Soubeste enxurrascada à Benfica. Devo dizer que o anúncio tem para cima de 5 minutos, mas terá-se de ficar para amanhã. Se não ficávamos muito cheios já hoje, iguarias destas devem saborear-se devagar. Extremamente desagradável É mais forte do que eu E eu E eu